E ae, Chiafã, e querida, chega pra perto, chega pra perto Senta no colo do seu puto, porra, seu novinho predileto DJ Léo LG, porra, o predileto da xarequinha rosa Então manda sim pra elas Você tá dando a cara do seu bandido, seu cachorro vagabundo a pedido Quero tatuagem com meu vulgo no grelhinho Bota a pice e deixa bonitinha no grelhinho Deixa bonitinho, deixa bonitinho, deixa bonitinho O Léo LG, o seu bandido novinho Deixa bonitinho, deixa, deixa bonitinho O Léo LG, o seu bandido novinho Deixa bonitinho, deixa, deixa bonitinho Deixa bonitinho, deixa, deixa bonitinho O Léo LG, o seu bandido novinho Deixa bonitinho, deixa, deixa bonitinho Deixa bonitinho, deixa, deixa bonitinho O Léo LG, o seu bandido vai rebolando devagar Falando que o Léo é bruto Joga devagar a xereca na cara do pão Joga devagar a xereca na cara do pão Joga devagar a xereca na cara do pão Do seu puto, do seu puto, do seu puto pro xipão Do seu puto, do seu puto pro xipão Joga devagar a xereca na cara do pão Joga devagar a xereca na cara do pão As cuidadulhas é o LG, elas levam até café na cama O Léo LG que tá comendo essas piranha O Léo LG que tá comendo essas piranha Abre as penas, se arreganha, vai falando que me ama O Léo LG que tá comendo essas piranha O Léo LG que tá comendo essas piranha DJ Léo LG, o predileto das...